A sede sexual dos homens é infinita, é um assunto que eu quero trazer aqui rapidamente com vocês e expor algumas questões, eu acredito que desde sempre o homem teve dificuldade de gerir os seus instintos, gerir as suas vontades, gerir essa, vamos dizer, esse impulso de se multiplicar, de coabitar, de estar com mulher, de se relacionar, de fazer sexo com mulher. Só que me parece que na modernidade, essa questão foi levada a outro nível, a um outro patamar, a um patamar de uma escravidão miserável, porque pelo que eu vejo na história, pelo que eu vejo historicamente, isso sempre existiu, esse impulso, isso corre nas nossas veias, isso não tem como nós desgarrarmos disso, ao menos eu não sei, ao menos eu não conheço. Mas nessa modernidade onde a vida me parece bastante estável, como o próprio Tyler Herden diz no clube da luta, nós não temos nenhuma guerra, nós não temos praticamente nada do que se preocupar, hoje é uma vida totalmente monótona, espiritual, vamos assim dizer, e a maior, a maioria esmagadora dos homens, eles não conseguem, não conseguem lidar com esta questão, e não conseguindo lidar com algo que é dominante em nós, que é a vontade, esse fardo da multiplicação, essa necessidade de passarmos os nossos genes para frente, que essa sim é a função mais elementar do sexo, é óbvio, tem a questão do prazer, os homens principalmente, eles se movem por causa do prazer, a necessidade de ter prazer, a necessidade de penetrar uma fêmea, a necessidade de entrar numa fêmea, vamos assim colocar, é de fato o que move os homens a fazerem coisas coisas esdrúxulas, coisas impensáveis, coisas totalmente estapafúrdias para se ter e conseguir mulher, e aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que na maior parte das vezes, e principalmente em relação ao ego do feminino, esse comportamento, tem até um nome que os canais da gringa usam, é simp, eu não consigo traduzir muito bem do inglês para o português, mas simp se eu não me engano, algo aproximado, é o cara se escravizar por mulheres, é o cara que fica ali o dia inteiro abordando mulher, se humilhando para mulher, elogiando, falando isso, falando aquilo, tornando a mulher uma deusa, fazendo com que essa mulher se torne uma deusa, ela se veja uma deusa, e cara, o grande problema é que existem milhares de milhões de homens nessa condição, o termo é esse, simp, não sei se essa é a melhor tradução literal, mas o contexto é esse, o cara que é escravo do feminino, o cara que só serve, em tese, só serve para glorificar, para endeusar o feminino, e isso tem crescido exponencialmente, por quê? Por causa dessa ociosidade, por causa dessa vida moderna, da qual não se tem propósito, a maioria desses homens eles não tem propósito, eles simplesmente existem, da pior forma possível, são homens naturais, são homens que não tem nenhum tipo de espiritualidade realmente decente, verdadeira, litúrgica, cotidiana, e são homens que se escravizam totalmente para o feminino, são homens que não sabem lidar com a tua vida de solteiro. Falando em vida de solteiro, caso você tenha interesse, e não queira ser um simp, não queira passar por isso, eu deixo aqui no comentário fixado, o manual do homem livre, é um espaço, da onde eu montei como monge moderno, aonde você terá acesso a livros e podcasts profundos, de horas, de como você ter uma vida de solteiro saudável, sem carência, próspera, com liberdade financeira, com liberdade geográfica, vivendo aquilo que você nasceu para viver. A vida de solteiro é muito maravilhosa, desde que você tenha uma liturgia de vida, uma espiritualidade, você entenda como transitar e não se humilhar, não ser carente, não ser um necessitado do feminino. O problema não é se relacionar, o problema é você se relacionar de qualquer jeito. E também, na vida de solteiro, você não pode ter uma vida de solteiro de qualquer jeito, porque se você não entender o que está ali em horas e horas e horas de podcasts, você irá naturalmente ceder aos seus caprichos, ceder aos seus hormônios. Aqui no comentário fixado, deixo o manual do homem livre, essa plataforma é fantástica, e lá, eu e o monge, a gente coloca toda a nossa experiência, já há anos a fio, vivendo uma vida de solteiro, tranquila, em paz e principalmente próspera. Então assim, o grande problema é que por esses homens não saberem viver, não terem uma vida adequada no que tange à vida de solteiro, e sem esse propósito, devido a essa inércia, essa ausência de motivação clara no mundo moderno para existir, se a pessoa não se meter na espiritualidade, ela não ter uma espiritualidade aflorada, ela vai se perder exatamente nessas paixões, nos sentidos, na tentação da carne. E, como eu disse, são milhares de milhões de homens nessa situação, nessa circunstância. É uma vida terrível, é uma vida tenebrosa, e é aonde as mulheres, elas se veem cada vez mais valiosas, cada vez mais gigantes, endeusadas, rainhas poderosas, princesas da Disney. Só que também elas não entendem, elas não conseguem mensurar, elas não conseguem perceber que essa fama da internet é algo totalmente líquido, é algo totalmente ilusório, totalmente sem noção. Só que, esse comportamento dos homens faz tão mal a elas, que na cabeça delas, no entendimento delas, elas são exatamente aquilo que os homens dizem que elas são. E é por isso que, ao meu ver, os relacionamentos estão tão desbalanceados. Porque, é como eu já falei em outros podcasts, hoje em dia uma mulher nota 3, nota 2, nota 4, ela tem um exército de homens simples. Mesmo essas mulheres, elas têm um exército de homens paparicando, endeusando todo o santo dia. Aí, às vezes, um camarada mais bem posicionado, um cara mais bem aparentado, um cara com uma melhor qualidade de vida, uma melhor situação financeira, num momento ou outro, o cara pode abaixar a régua dele e se relacionar com uma mulher dessa, 3, 4, apenas para se satisfazer sexualmente. Aí que a cabeça dessa mulher vai para outro patamar. Porque a mulher, por ela ser predominantemente emocional, ela não consegue fazer uma separação de que aquilo ali foi só uma transa. Foi um momento, foi uma sorte, um acaso, vamos colocar assim. Na cabeça dessa mulher, ela entende o jogo de uma outra forma. Na cabeça dela, ela é poderosa a ponto de ter homens destacados em todos os sentidos. E, quanto menos destaque, quanto menos aparência, quanto menos condição financeira, quanto menos o cara for, mais fora do jogo ele está. Então, é isso. Até as mulheres de mais baixo valor, graças à internet, à tecnologia e a essa vida moderna, os relacionamentos líquidos, até essas mulheres, elas estão tendo acesso a homens de maior valor. Seja status, seja valor financeiro, seja valor de aparência. Complicando demais a situação. E é por isso, meus amigos, que eu falo para vocês, vocês precisam ter propósito de vida. Vocês precisam ter propósito existencial. E é exatamente o que eu trato profundamente tudo nesse manual do Homem Livre, aqui no comentário fixado. Deixo isso em aberto para vocês, para que vocês não alimentem essa engrenagem nefasta, essa engrenagem podre que estamos vivendo hoje. Porque as coisas estão realmente difíceis. Estão difíceis. Essa instagramização da vida, ela tem perturbado, ela tem conturbado o psicológico, principalmente as mulheres. Porque a maioria dos homens se comportam como animais. Animais irracionais. endeusando, glorificando e estimulando um comportamento arredio dessas mulheres. É muito difícil essa situação. Vocês podem ver, vocês não precisam ir muito longe. É só você acessar, é só você abrir. Instagram, você abrir o TikTok da vida, você vê. Às vezes, mulheres, assim, que no dia a dia, né, você caminhando na rua, você nem notaria. Vamos colocar assim, não notaria. A mulher é totalmente mediana, a mulher é feia e tudo. Só que, com edição, né, com música, com pouca roupa, ali, fazendo uma dança, mostrando as partes íntimas, aos olhos de um animal, aos olhos de um homem desesperado, ela se torna uma opção. Ela se torna uma possibilidade. Entende? Só que, no final das contas, na cabeça do cara também, por se tornar essa possibilidade, mas, na real, não é. Na real, não é uma possibilidade. Por quê? Mesmo essa mulher mediana ou feia, ela tem tanto cara em cima que um camarada do nível dela, ou até um pouco mais acima, não tem chance. Não tem chance. Porque o psicológico dessa mulher está totalmente abalado, totalmente transformado, totalmente azucrinado, devido a essa vida moderna, a essa vida de internet, a essa repercussão virtual. muito, muito, muito complicado essa questão. É difícil. Não são todas as pessoas que enxergam isso. Eu sempre falo, cara, eu não estou aqui querendo que vocês não se relacionem. A vida de solteiro, de fato, não é para todos. Nos momentos em que nós vivemos, poderia ser bom que todos conseguissem ter uma vida tranquila e em paz, solteiros, sem necessariamente se fechar. Eu sou aquele cara que vejo, enxergo que sim existem mulheres de valores, mulheres que têm ética, que não se deixaram se levar pela modernidade, pela promiscuidade, não fazem parte desse universo instagramável, tiktoker, mulheres que praticamente ficam nuas, fazem danças sensuais nuas nessas plataformas e recebem números totalmente assustadores de homens sem valor nenhum. Homens de baixo valor, de baixíssimo valor, homens que servem apenas para a estatística, homens que totalmente desconectados da realidade e que ficam ali impulsionando o ego, impulsionando esse orgulho tão desastroso, não só para eles mesmos, não só para os próprios homens, mas para uma economia sexual, para uma economia dos relacionamentos que, como já descrevi claramente, ela é totalmente abalada. A economia dos relacionamentos é totalmente abalada. Por quê? porque há claramente um desbalanceamento nas relações. Então, é muito complicado. Antigamente, onde não se tinha rede social, essas mulheres tinham acesso às pessoas da cidade, cidade vizinha, no máximo, festas, eventos e tudo. Então, as relações eram muito mais balanceadas. Você conseguia ter acesso a meninas bonitas, você conseguia se relacionar com meninas bonitas. parecer que as relações eram mais balanceadas. Por quê? Porque o universo, o que existia, o que tinha acesso, principalmente à geração Y, que é a minha geração, que tivemos a felicidade, vamos colocar assim, de viver o analógico e ali no começo do virtual, as festas, os eventos, as coisas no que tange de divertimento, entretenimento, sociabilidade, eram muito mais interessantes, muito mais reais, muito menos tecnológicas. Íamos para eventos, íamos para boate, íamos para micareta, íamos para shows internacionais, para baladas, barzinhos, e a conexão era real. Era olho no olho, era chegar na mulher, era a mulher chegar na gente e a coisa fluía de forma muito mais natural e gostosa. E eu percebo que está certo, tem muito tempo que eu não saio, não me lanço a esses lugares, mas pelo que eu vejo de relatos, a coisa degringolou. Me parece que ninguém tem chegado em ninguém, parece que está cada um no teu canto, no sentido de abordagem, todo um medo demasiado em relação a questões legais, questões nesse sentido, leis estapafúrdias, leis bizarras que estão sendo criadas o tempo todo, eu não sei, não sei. É um tempo estranho na história, ao meu ver. É um momento esquisito no que tange esse assunto. Então, assim, eu espero que vocês não sejam esses caras, não sejam esses simples, não fiquem endeusando mulheres, se for para endeusar dentro do razoável em Deus e a tua mulher, o teu relacionamento, como eu disse, dentro do razoável não seja carentão, não fique na polaridade feminina que isso enoja a mulher, isso brocha qualquer mulher, um homem que tem uma postura, uma energia feminina, um homem carente, um homem necessitado. O grande problema desses homens, desses sínteses hoje, é que estão todos, todos, todos imersos numa polaridade extremamente feminina. A postura que esses homens estão tendo é a postura que as mulheres deveriam ter. está tudo trocado, tudo complicado. Os homens estão totalmente necessitados, carentes, fracos, sem propósito. Isso é tudo que estirpa as mulheres, tudo que afasta as mulheres de perto deles. E eu espero que vocês que consomem esse conteúdo aqui desse canal não tenham essa postura, mas sim, foquem no propósito de vocês, foquem no desenvolvimento pessoal de vocês, no trabalho, no hobby de vocês, e que isso resuma grande parte do dia de vocês. Mulher jamais deve ficar em primeiro plano. Mulher é consequência, uma gostosa consequência, um gostoso acompanhamento da sua vida que deve ser uma vida interior, da qual você se baste, você seja rei sobre ti mesmo, você se ame, tenha amor próprio e tudo orbite em torno desta realidade. Jamais se apegue a coisas externas a ti, principalmente mulher. Como eu disse, mulher é secundário na tua vida, deve ser um complemento e não a razão da sua existência. Aqui no comentário fixado deixe também meu zap de mentoria, caso você queira bater um papo de alto nível sobre relacionamento, espiritualidade, vida financeira e o que quiser conversar. só me chame lá caso deseje realmente marcar a mentoria, falarmos do dia, do horário e do valor dessa mentoria, pois é um zap de trabalho, não é um zap de bate-papo. Stay hard!